No isolamento, como você mesmo falou, a gente vai se reinventando aí, né? E aí fazer uma comidinha em casa é uma das coisas que a gente tá tentando fazer. Eu tô tendo aula até. E você tá tendo aula virtual? Como é que você tá? É virtual. É mesmo? Tem uma amiga nossa, Marília Dias, ela tem uma companhia chamada Rapariga. Sim. Ela ensina, dá aula de... Ela é sommelier também, ela é maravilhosa. E ela dá aula à distância. Eu abro o computador e a gente já tem os ingredientes ali. Eu vou fazendo com a orientação dela. E fica direitinho ou fica mais... Não sei se você já viu um perfil que tem no Instagram que chama Chefes na Quarentena, arroba Chefes na Quarentena, que é uma tristeza. É tudo que deu errado. A gente janta depois e é uma delícia, viu? Tá muito bom, tá saindo muito bem. É, quem parece que quer experimentar da sua comida é o Bruno, porque ele tá meio desconfiado desse dote aí, Bruno. Ele desconfia de mim, né? Ele desconfia de mim porque nós tivemos uma experiência uma vez que eu tava começando a cozinhar e aí eu falei, vou fazer um doce pro Bruno, o Bruno adora doce, vou fazer um quindim pro Bruno. Aí botei tudo num liquidificador, eu tava nervoso de ele experimentar depois, né? Aí quando eu me dei no liquidificador eu esqueci de botar a tampa, foi quindim pra cozinha. Um pequeno detalhe, um pequeno detalhe. Zé, você já imaginou o que é um quindim no teto? Você já imaginou isso? Espalhado pela cozinha inteira. Eu sempre me orgulho aqui da minha estante, eu tô olhando a sua aí, é uma estante considerável. A gente tá falando, tô falando contigo no Rio de Janeiro, é isso, né? Eu tô no Rio, é. Desculpa, mas esse aqui é um cantinho só, viu? Ah, queria tirar onda, claro que foi tirar onda, óbvio que foi tirar onda. Desculpa, desculpa, é um décimo, né pai? É um décimo, é um décimo. Não, eu acho legal porque, obviamente, o teu último papel na televisão, que a gente conheceu, era de alguém que era apaixonado pelos livros e você usou muito isso e ampliou a nossa paixão pelos livros que a gente tem, o Bruno nem se fala também, aí é de pai pra filho ou é de instinto, a gente aprende a gostar de livros aí, né? Mas a gente sabe que a tua paixão pelo livro não é, não vem com esse personagem, você é leitor voraz de várias coisas desde pequeno. Exagerado. Até um pouco demais. Um pouco demais. E agora, então, na quarentena tá uma beleza, né? Porque a gente tem um tempo que não tinha antigamente, né? Eu lia entre uma cena e outra na novela, eu lia no camarim enquanto esperava pra os colegas trocarem de roupa, eu lia no ônibus, no avião, aquela loucura de correria da vida da gente, agora eu tenho três, quatro horas por dia pra ler, nossa, eu tô no céu, né? Isso é um luxo, nada como preencher esse tempo que ficou ocioso com coisas produtivas. Leitura nem se fala, mas todo mundo se reinventou um pouquinho, né? Qual?